Como deixar de me ver separada? Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje. E se você ainda não é membro do canal, faça a parte e traga um tema pra gente. E aí, como deixar de me ver separada? Quem tá perguntando isso? Quem é que tá perguntando isso? Mas tudo bem, vamos. Essa resposta já matou a charada. Quem é que está se vendo separado? E nesse caso, quem é que está aprisionado nisso? Claro, exatamente. Porque aí está tudo. Esse é o jogo. Este, onde estamos, é o jogo da separação. A tua mente, a minha mente, a nossa mente, é uma mente dividida, separada uma das outras. Esse é o jogo. A questão é que você tem que entender que é só um jogo. Só que você quer levar muito a sério o jogo e quer corrigir o que não é pra ser corrigido. Isso é pra ser assim. A experiência é essa. Não vai mudar. Não adianta você dizer, somos todos um. Não. Não funciona assim. De alguma maneira, você já deve saber, né? Todo mundo já sabe disso, né? Somos todos irmãos, somos todos um, somos todos essências, somos todos espíritos. Uma experiência humana, um monte de coisa que você pode até acreditar. E pode até se sentir bem com isso. Sim, causar um certo alívio, né? Um paliativo, um band-aid nessa desolação que é. A questão é que, se isso não é levado de alguma maneira a sério, por um instante, para realmente olhar como o jogo que é, então não será transcendido, não será visto como nada. Então, ficamos um pouco mais sérios por um instante, para compreender o que significa isso de mente dividida. Vamos ver o que é esse jogo. Já que a sensação aqui é essa, eu estou separado de você. Eu sou uma outra coisa, essa é a sensação aqui. E tem um mundo à parte de mim. Você já se deu conta, né? Acho que todo mundo também já deve estar pensado nisso, nessa altura do campeonato. 2024, já estamos em setembro. Já o mundo digital já nos abriu a cachola desde 2012, quando o mundo acabou. Perceba-se que estamos num planeta onde cada um tem o seu mundo. Você tem o seu mundo particular. Tem coisas em que você acredita, e tem coisas que a tua mãe acredita. Tem outras coisas que o teu marido acredita. Teu filho acredita em outras coisas. Cada um em seu mundo. E você fica querendo colocar em cima de todos ele, para ver se encaixa, ver para a gente, opa! E alguém concordar com uma ideia. Ah, pensa igual a mim. E ai, que legal encontrar alguém assim. E se sentir unido com o outro por uma ideia. E ai, me identifico porque a gente ambos torcemos para o mesmo time. Sabe, e o mundo é essa, é uma simulação de pessoas se unindo. Como chama aquele samba? Unidos do Nosso Senhor. Unidos do Nosso Senhor. Essa é bonita. Era do Carnaval, né? Um bloco de Carnaval, não era não? Não. Tem Unidos da Sapucaí, Unidos da Tijula. Tem uma música chamada Unidos do Nosso Senhor, se não me engano. Tem, tem. Não sei se é de Carnaval, Unidos do Nosso Senhor é linda. É, é que me trouxe essa ideia de que é como se fosse um bloco passando. Porque são pessoas que se unem com um ideal. E de alguma forma, nós aqui, que estamos de alguma forma nos unindo através deste canal, temos uma maneira de pensar como se fosse similar. E estamos nos identificando para olhar tudo isso que estamos aqui comentando da maneira como deveria de ser. E a maneira que deveria de ser é fora. fora da caixa, fora do mundo, fora do campo de batalha. Porque o jogo é um campo de batalha. E não será compreendido se não sair dele e olhar. Ou sair dele, que todo mundo busca, quer, né? Todo mundo quer ter esse olhar da consciência. Olhar por cima, né? O Espírito Santo me leva, Jesus, quem for, por favor, me leva para olhar por cima. Mas, ao meu modo. Claro. Não tira o meu olhar, tá? Ah, eu quero olhar de Cristo, que é tudo amor, ver tudo igual. Desde o olhar dessa nação. Mas, você só fala isso. Ainda tem um você, que você quer incluir nesse olhar. E o olhar da unidade exclui um tu e um eu. Exclui o eu. Que esse é o problema. Acreditar que tem um eu. Esse eu, que já não existe em si. Porque é uma invenção, é uma fabricação. O eu é uma coisa montada. Esse que ele existe, se sente separado. Entende? E agora quer dar um jeito de se unir. É. E quer desver a sua maneira. Mas, relax. Esse olhar não existe. Não há esse olhar. Seu e meu. Separados e divididos. Há só um. E é essa que eu quero. E não me interessa o resto. E não se fala mais no assunto. Você vê que na própria expressão dela desse ano. Como eu faço para deixar de me ver separado. Então, aí já tem algo que deixa de ver a mim separado. Então, não sei se tem uns três aí já, né? E a questão que ocorre, que é bem fácil, é que você pode ser treinada no sentido de adestrada de um, através de um, como uma atuação, né? Para se formatar como alguém que quer ver tudo, paz e amor, sabe assim? Tudo fingindo. Tipo, alguém agora que decidiu se unir a tudo. É. Como se isso fosse isso. Eu decidi agora, é, não é. É. Isso, você tem que olhar também com muito carinho. Porque o trabalho de verdade interno começa quando você se depara de que você está fazendo todo esse show. E está tentando fingir ser muito espiritual. Está tentando se unir ao seu irmão. Ao mundo. Tentando se unir a Deus para ver se você agrada e tenta ter um comportamento. E, ai, não, mas eu fiz as minhas práticas hoje. Tentando agradar. Achando que com isso você vai reconquistar Deus. Sabe? Isso não vai rolar. Isso não existe. Existe, claro, e entendemos que é muito importante essa prática, essa iniciativa. Mas a prática de verdade é não prática. Já que a prática ainda é um peixe no fundo do oceano buscando a aula de natação. A coisa já é em si. E é necessário que você, se for fazer uma prática, olhe já desde aí. Para que a coisa vá direto ao que interessa e esse entendimento se apresente e ela não seja tocada por esta identidade que está aqui, que quer reforçar a sua existência, mas agora com um comportamento certo. Isso nunca vai acontecer, mas você precisa se ver tentando, tipo, oh meu Deus, olha lá eu, tentando, fingindo ser a boa da história, a espiritual, a que sana todo mundo. Não precisa disso, não é necessário. É um pouco mais profundo que isso, o buraco é um pouco mais lá embaixo disso. E isso tem que ser visto, tem o que, nós temos um material sobre isso, que é aquela do desmascare-se a si mesmo, não é? É necessário desmascarar esse personagem espiritual. É. Porque sem isso, repito, há uma demora muito grande em se enrolar, em tentar ser. Você não tem que tentar ser. Já é. Já é. Já está rolando. Não existe essa que que é. Então, por isso é que simplesmente, na verdade, a coisa mais simples de todas é que você só tem que ser. Só tem que ser. Ninguém está esperando nada de você. Você não tem que unir a galera. Eu tentei fazer isso com a minha família, por exemplo, há alguns anos atrás. Briguei com todo mundo. Eles brigavam muito. E lá fui eu, o pacificador. Eu quis bater em todos. Eu quis bater em todos. Porque eu não suportava, na minha arrogância espiritual, não suportava que a minha família, eu que sou o professor espiritual, como eles se atrevem? Para não me ouvir. E estava em conflitos. Por coisas banais. Banais. Mas eu tentei. E eu me vi. Me vi patético. Chorei. Pateticamente também. Por que estava chorando? Porque o ego em mim ficou muito machucado de como não me ouviram. Mas olhar para isso foi como, uau, perdão, que petulância da minha parte, sabe? Porque essa coisa, havia ainda essa confusão, que é comum em todos, né? De queremos que essa unidade que imaginamos ser, porque você imagina ser, assim como a separação, mas você imagina que essa unidade vai acontecer aqui. Entre as pessoas, sei lá, entre as nações, entre os povos, não, não, não é aqui. Lembra, aqui é o jogo da separação. Ela não vai parar, não vai mudar. Aqui é toda uma encenação de separação. E está perfeito como está. Olha, perfeito, não poderia ser diferente. E não vai ser mesmo. Então, a única coisa que necessita, caso isso surja, né? Porque o que necessita é porque você tem que necessitar. E essa necessidade tem que ser sua, né? Claro. Porque eu estou sofrendo, estou mal. E eu quero ver a unidade. Mas a minha visão não é de unidade. Quando eu tenho um mim, já lascou. É por isso que quando ela traz essa pergunta, de novo, entrando aí, né? Como eu faço para parar de me ver separado? Então, é o mesmo que tenta ver a unidade, é o mesmo que tenta deixar de estar separado. Entende isso. Porque esse é aquele que não sabe quem é, não reconhece nada. Que não existe e que está numa prisão de uma ideia. É um pensamento. Exato. É um pensamento aprisionado. Um pensamento separado. Um pensamento dividido. E daí, depois, a gente pode ir na origem disso. Dessa ideia de dividido e tal, né? Quem... Então, este eu... Este, este que está fazendo a pergunta, tem que trazer? Tem que trazer a pergunta, né? Não é para ficar assim, ah, mas eu não podia, porque... Não, trazendo essa pergunta e aí a gente... Trazendo claridade, porque é muito mais simples do que se imagina. Porque está buscando, na verdade, quando há uma insistência, né? De, ah, como eu faço para isso? Como eu faço? Não tem nenhum segredo. É muito simples. Não é algo que... Estão sempre dizendo a mesma coisa, né? E a gente também repete muito isso nos nossos encontros fechados, né? Que é... Ah, você indaga a quem é esse? Ou você entra num processo de devoção, de se entregar e repetir para si mesmo que nada sou e tudo é Deus, é só quero ver Deus. Então, é... Devoção é aquilo que é. É. Então, é muito simples. Não há uma receita que vai mais rápido, uma trilha por onde eu possa... Não, 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 é só isso mesmo. Ah, não, mas não tem uma maneira de eu me... Como é que eu faço? É assim. Não fazendo. Porque, na verdade, é... É este que está fazendo a pergunta que tem que desaparecer. É este. Mas não que você não traga. Repito. É se dar conta de que eu tenho que indagar a este. Este. Esse é o meu trabalho interno. Porque você está falando de algo que não sabe. Exatamente. Do que você está falando, no caso? Você já deve saber, obviamente, por isso é essa pergunta, né? Que a separação nunca aconteceu. Faz ideia. Você e muitos já sabem. A separação nunca aconteceu. Então, como deixar de viver separada? Quem? Quem está vendo isso? Então, simplesmente olhar que este que está vendo... Se nunca aconteceu. Se eu ponho a minha fé. Entrego a minha... Me rendo. A separação nunca ocorreu. E fico nisso constantemente. 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 Em algum momento. Alguma hora. Em um dia. De sol ou de chuva. Isso acontece. Acontece que tem um eu que quer constatar isso. Que quer ver isso. Que quer ver a prova disso. Que quer que isso tenha acontecido para agora... Arrumar tudo. E ser... The hero. É. O herói. The dream. O herói do sonho. Então, o que acontece? Esse... Esse... Que quer se unir. Ou que se vê separado. Se vê especial. É aquele que está sonhando. Uma ideia diminuta e louca. Que se introduziu na mente. Uma ideia de separação. De que há uma outra maneira... De ser... De existir... De ser alguém... Separado de Deus. E... Está aqui agora. Presente. Vendo um mundo... De separação. De divisão. Então... É só um pensamento. De divisão. Isso... Não ocorreu. Então... O que está... A ocorrer aqui... É só uma expressão de algo... Que não ocorreu. Por isso chama-se de... Ilusão. Maia. Sonho. Porque não tem significado algum. O que está ocorrendo... É só o que está ocorrendo. E está tudo bem com o que está ocorrendo. Então... Desde onde... Estou assistindo... O que está ocorrendo... É o que aqui nos interessa. No caso... Quando... Me identifico como este alguém. Como este eu. Que tem uma... Identidade. Uma personalidade. Uma coisa muito específica. Especial a fazer. Logo. Eu sou um pensamento dividido. Um pensamento que se divide... Logo significa que o céu... Foi quebrantado. E... Este eu... É a representação... Da oposição ao céu. E como já sabemos... Aquilo que... Se diz ser oposto ao céu... É o inferno. E aquilo que é oposto a Deus... É o diabo. Logo então... O pensamento dividido... Com o qual eu me identifico... É o diabo. E se... Um bom buscador... Um fiel... Honesto buscador... Como você... Ainda não se deparou... De que... Essa ideia de ser um alguém... Aqui... Separado... Que até pode estar rezando... Até pode estar tentando se unir... É o princípio... Isso... É só imaginação. É algo que... Montamos juntos. Daí os grupos... Que inventamos uma imagem... Por exemplo... Diabólica. Você já deve saber... Que o diabo é uma imagem... Inventada. E que aparece para todo mundo... Na cabeça... Porque isso foi colocado... Como um arquétipo. E todo mundo acredita. Assim como todo mundo acredita... Que os anjos... São os carinhas gordinhos... De cabelo caracoladinho... Que estão tocando umas arpinhas... E umas flautas... Ali em cima das nuvens. E quando uma nuvem... Tem uma forma... Ah! Um anjo! É assim que é a nossa crença. Ela é infantil. Lembra disso. Assim é tudo. Então... Uma vez que você se identifica... Como este alguém... Dividido... Desce... Um efeito dominó... De toda a história... Da humanidade... E outras civilizações... Não humanas... Em todo este espaço sideral... Onde você é... Mais um dos... Tri... Como seria? Trigões? Sei lá quantos... Biões... De... De seres... Separados uns dos outros... E que sonhamos... Que em algum dia... E os espirituais... Naturalmente... Que queremos que algum dia... Tudo será... Uma coisa só... Vamos unir tudo de novo... E vamos reencontrar... Os que morreram... E vamos tudo... De novo ficar em paz... Vou encontrar minha vovozinha... Que me batia quando era criança... E logo... Nos encontrar de novo... Tipo... É o que a gente espera... Entende? E isso... Não é a nossa realidade... Essa não é o sentido... Da vida... Mas isso é o que você... Você terá que descobrir... Você terá que ter a coragem... De olhar... Para toda essa fantasia... Que você guarda... Para a barganha... Que você faz com o divino... Olhar para tudo isso... E descartar... O que não é... Porque... O que se é... O que é... Não tem nada a ver... Mas não se parece com nada... Do que nós possamos... Imaginar... Não é nada que possa ser descrito... Definido... Conceituado... E quando... Quando se fala, por exemplo, em diabo... Logo se imagina inferno... E quando a gente fala, né... Diabo... Dividido... Eu e você... Divididos... Então... Eu, né... Eu, este indivíduo... Essa entidade separada... Que... Então... Não consegue... Não tem como... Aceitar... Este momento... Este eu... A característica fundamental... Dessa experiência... É... Está completamente... Direcionado... Ao passado... E o futuro... E... Reclamando... Encontrando... Jogando o jogo dos sete mil erros... Neste instante... Este agora... É perigoso... Porque é só neste agora... Onde se revela... A sua real natureza... Onde... Se é... E é onde a liberdade... É... É... Então... A prisão... É este eu... Diabinho... Dividido... E me diga... Há inferno maior... Do que... Estar constantemente... Insatisfeito... Querendo estar em outro lugar... Que não é este... Você jura que há um inferno maior que esse? Então... É tão simples... É... Que é... Este que faz esse tipo de pergunta... Não é capaz de conceber... A simplicidade... Do que é... Daquilo que é... Então... A única maneira... É... O desaparecimento... Desta... Deste eu... Desta entidade... Que na verdade... Nunca existiu... Então... Quando Adam fala... Assumir uma premissa... Né... De que... Isso... Nunca aconteceu... Então... Essa é uma premissa... Que por mais que ainda... Tudo parece estar acontecendo... Mas é uma premissa que se assume... E que surge naturalmente... Espontaneamente... Desde um cansaço... E o cansaço gera uma necessidade... E essa necessidade me faz agarrar... Com todas as forças... Como uma guerreira... Silenciosa... Porque estou aí... Com todas as minhas forças... Nessa coisa... Aqui dentro... Aqui dentro... Lembrando... Isso... Não é real... Uhum... E é só isso... Claro... Porque... De isso se trata justamente... Isto é um... Um convite... Um lembrete... De que... Não quero mais me ver separada... Então... Eu devo reconhecer que... Eu não sei o significado de coisa alguma... Então... Tudo o que eu vejo... Tudo o que eu penso... Tudo o que eu digo... Não estou falando nada com nada... Tenho que me olhar assim... Eu tenho que me ver medonho... Me achar tristonho... Como diz a canção... Se eu quiser falar com Deus... Sabe... Eu necessito me olhar... Ver isso... Reconhecer isso... Que é patético tudo... Que é diabólico... E sem essa figura... Sem essa ideia do diabo... Como algo... Maldoso... Isso é uma outra coisa... Isso também é outra coisa... Outra coisa bem infantil... Não tem nada a ver com isso... É só uma ideia de que existe alguém... Separado de Deus... Isso é diabólico... A única coisa... E se isso nunca ocorreu... Então... Eu preciso me convidar... Me convidar... E é aí onde... De verdade... Necessito de ajuda... De alguém que já atravessou... De alguém que já saiu... Do... Do... Da casa fantasma... Que já não... Já... Que já sabe que... Ali só tem fantasmas... Que já saiu da casa e diz... Oh, isso são fantasmas... Relax... É aí onde eu preciso de verdade... Não me enganar mais... De reconhecer... De que este que fala... Não é o que eu sou... A que pensa ali... Não é o que você é... Então... Duvidar de tudo o que eu acredito ser... De todo o autoconceito que eu fiz de mim... Eu necessito colocar na reta... De verdade... Não sou o meu... Entendeu? A minha vida... Ô Griglo... Avisando... Colocar a minha vida na reta... Porque eu não sei o que eu sou... Então... Se eu não... Se quer ser o que eu... O que eu sou... De verdade... Sendo bem... Honesto... Então... Quem que está dizendo que se sente... O quê? Ou em que condições? E esse é o trabalho de verdade... Esse é o real... Trabalho interno... Eu devo parar de ouvir a minha mente... Esta mente dividida... Este que relata histórias... Que conta a minha história... Que tem um passado... E que acredita ter um futuro... Sendo que... Ambos são falsos... E o que é... O que sou... É apenas o que está ocorrendo agora... O que está se expressando agora... Inclusive... Este próprio vídeo... Apenas está... Acontecendo... Assim a vida solicita... E assim é... Não há uma ideia pessoal... Individual... É a expressão da vida... Essa é a sua real natureza... Uma vez que... Seja realizado o trabalho interno... De desmascarar... Deixar cair... De abandonar esse teatro... Desse personagem... Que acredita existir ali... Que acha que vai chegar a algum lugar... Que vai se tornar alguma coisa... Simplesmente... Deixar... Não ouvi-lo mais... E se ocupar de cada vez mais... Ir em silêncio... Para assim... Apagar... Essa história... E apagando... E apagando... Não me interesso mais... Para ouvir essa história... Não quero... Nenhum benefício futuro... Vou apenas... Apagando... E assim... O que é agora... Se torna evidente... Porque a minha mente... Que estava tão ocupada... Com o passado e o futuro... De repente... Começa a aterrissar aqui... A isso que chamamos de... Agora... A isso que você já sabe... Que é o único tempo... Que existe... E o único lugar... É aqui... Então onde você estiver... É perfeito para você... Apenas ser... Ser... Mas sem você... Essa... Essa é... Essa é... A liberdade... Exatamente... Exatamente... Não há outro palco... Para ser... Se não... O silêncio... O silêncio... O silêncio... Da mente... Nos reencontramos... Nos reencontramos... Em quietude... Até a próxima... Olá...